Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo do Ministério da Saúde a divulgação do Boletim Epidemiológico de Microcefalia. O Boletim apresenta um balanço dos casos de microcefalia no país. Vamos acompanhar. O Anderson, nosso coordenador geral de Vigilância e Resposta, que vai apresentar os dados para vocês aqui, pois a gente pode comentar alguns detalhes e ver quais são as questões que podem surgir. Então, o Anderson, por favor. Aperta e puxa ao mesmo tempo. Deu? Deu. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Ministério da Saúde. Eu vou apresentar a vocês as atualizações sobre microcefalias. Eu sou o Anderson Oliveira, coordenador geral de Vigilância e Respostas e Emergências em Saúde Pública do Departamento de Vigilância e Doenças Transmissíveis. Próximo. Nesta apresentação, eu vou abordar o trabalho que nós estamos desempenhando no âmbito da resposta a essa emergência, o protagonismo brasileiro, as atualizações sobre tendência dos casos de microcefalia, ajustes no protocolo de vigilância e resposta à microcefalia, capacidade laboratorial e agenda com especialistas. Próximo. Bom, nesse slide, nós temos um histórico de todas as ações, das principais ações que nós realizamos ao longo, desde o início da notificação para o Ministério da Saúde. Então, em agosto do ano passado, os médicos começaram a identificar aumento de casos de microcefalia na região Nordeste e em outubro de 2015, a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco verificou e confirmou a alteração do padrão epidemiológico em relação à sua média histórica. Com isso, ela nos notificou no mesmo mês, informando os primeiros 26 casos. E depois, nós iniciamos, logo na semana seguinte, a notificação, uma investigação conjunta com o Estado de Pernambuco para elucidação dos casos. Até então, naquele momento, não tínhamos a relação com o vírus Zika, a não ser uma hipótese. Em novembro de 2015, a partir da semana, em 12 de novembro, após avaliação de risco e considerando todas as evidências até então disponíveis, avaliamos que aquele evento, ele se tratava de uma emergência de saúde pública de importância nacional e, com isso, culminou na declaração de emergência. Este fato foi muito importante e, em seguida, publicamos as primeiras diretrizes nacionais de orientação ao sistema de vigilância o sistema de vigilância para a identificação, notificação e classificação dos casos de microcefalia. Neste primeiro documento, adotamos uma medida, como vocês sabem, mais sensível para pegar um número maior de casos, que era aquela medida de 33 centímetros e também tivemos, no mesmo período, a confirmação do vírus Zika em líquido amniótico a partir de gestantes da Paraíba, identificado pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Em seguida, uma nova evidência complementou o nosso quebra-cabeças com a confirmação da relação da microcefalia com a infecção pelo vírus Zika a partir de casos investigados no Ceará e também no estado do Pará e Maranhão. Tivemos também, em dezembro, logo no início de dezembro, em 9 de dezembro, fizemos a divulgação do protocolo de microcefalia ajustando as definições de casos para a situação epidemiológica daquele momento. Então, a partir daquele momento, em dezembro, nós ajustamos a medida de referência do perímetro cefálico de 33 para 32 centímetros, ajustando as definições já vigentes na Organização Mundial da Saúde e em outros institutos e organismos internacionais e em outros países. Esta medida incluiu também a notificação de feto com microcefalia e outras má-formações do sistema nervoso central, a notificação de natimortos com microcefalia e alterações do sistema nervoso central, e também de abortamento espontâneo, que ocorre até a 22ª semana de gestação. Então, com este conjunto de dados, nós tratamos a vigilância de microcefalia. Além disso, ampliamos também com a inclusão da notificação de gestante com exantema para investigação do vírus Zika nesta população. Fizemos, em seguida, com base nas informações e dados disponíveis, a publicação do protocolo de microcefalia para orientação do atendimento a essas crianças. Fizemos, agora, na semana passada, a divulgação da diretriz nacional para estimulação precoce de crianças com microcefalia. E também tivemos, simultaneamente, o recebimento dos resultados das investigações laboratoriais que o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos nos enviou e compartilhou e nos repassou com a identificação de quatro casos que também já foram divulgados. E, hoje, nós tivemos a divulgação também da identificação do vírus Zika em placenta. Então, com este conjunto de eventos e fatos que eu mencionei agora para vocês, nós estamos com o trabalho de elucidação desta relação. E as evidências, elas se somam, viabilizando ou reforçando, corroborando com a decisão do Ministério, desde o primeiro momento, de investigar a relação com o vírus Zika, desde as primeiras hipóteses. Apesar de nós sempre estarmos muito abertos para investigar as demais situações que podem levar ao desenvolvimento de malformação congênita. Neste slide, a gente resume o que nós estamos... qual é o nosso olhar com estes ajustes. O ajuste que nós estamos fazendo, ele visa tornar as definições mais claras, tornar as definições mais compreensíveis para o sistema e para a população em geral, e também para garantir que todos os casos de microcefalia sejam identificados, registrados e acompanhados adequadamente. Essas definições, elas são similares ao que nós já vínhamos fazendo desde dezembro, porém o texto fica mais claro e diminuímos com isso, sanamos as dúvidas que têm surgido ao longo das últimas semanas. Então, todos os casos de microcefalia serão notificados. Então, isso já estava. Então, a medida do perímetro cefálico abaixo da média para idade gestacional e sexo, já estava prevista no protocolo anterior e, desta forma, já estava destacado. Entretanto, todos os casos que possuem microcefalia e que também possuem alguma condição, alguma característica, sinais típicos de infecção ou necessidades especiais serão acompanhadas pelo serviço de atenção. Então, microcefalia que apresenta sinais de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, eles serão acompanhados e, para isso, existe o protocolo de estimulação precoce. É para esta população. Eles serão identificados e acompanhados, já estão sendo identificados e acompanhados pelo serviço, desde o momento que o serviço identifica cada caso. Isso já é uma praxe nos serviços de saúde. O médico não precisa esperar o resultado da investigação para tomar as primeiras medidas de orientação à família e, também, de encaminhamento para serviços especializados. Deste conjunto de casos notificados, como microcefalia, nós estamos investigando aqueles que apresentam características típicas de infecção congênita, alguma infecção que tenha passado da mãe para a criança. E que agentes e doenças nós estamos investigando, principalmente? Nós estamos investigando, até temos aqui um acrônimo, que é o Zika mais o Storch. O que é isso? É o vírus Zika, além daquelas doenças que, tradicionalmente, já são investigadas no pré-natal e, também, em outras situações em que há presença de má formação congênita. Então, toxoplasmose, sífilis, outros vírus, rubéola, citomegalovírus, herpes vírus, além de dengue, chikungunya, HIV, entre outros agentes que podem ter alguma relação com má formação congênita. Então, este é apenas para resumir, para explicar para vocês como é o raciocínio e destacando e reforçando com vocês que todas as crianças que necessitam de acompanhamento de serviços especializados independem da confirmação etiológica ou da causa da microcefalia. Próximo. Agora, nós vamos mostrar para vocês a atualização dos casos, que também estamos já trabalhando há algum tempo com os estados e estes ajustes irão facilitar muito a classificação desses casos futuramente também. Então, nós temos, até então, aqui nós temos a distribuição de casos notificados de microcefalia no Brasil e por região. Então, nós temos, na primeira coluna, as regiões, região Nordeste, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul, e o Brasil. E na coluna, na segunda coluna, temos o total de casos notificados segundo as definições. Então, aqui são casos acumulados desde o início do monitoramento. Então, casos acumulados segundo aquelas definições dos protocolos vigentes em cada momento. Temos 3.893 registros, casos notificados. Destes 3.893, 3.381 estão em investigação. Estão sendo revisados, analisados os exames de imagem, os exames laboratoriais que estão disponíveis. Destes, e do total de casos, dos 3.893, já conseguimos confirmar 224 casos que apresentam exames com alterações típicas. Que são alterações típicas? São aquelas alterações que sugerem fortemente a ocorrência de infecção durante a gestação. E, deste conjunto, tivemos seis casos já confirmados para o vírus Zika. Então, tivemos quatro casos que são do estado do Rio Grande do Norte, que são aqueles divulgados há duas semanas atrás. Aliás, na semana passada, são dois abortamentos e dois nascidos vivos que evoluíram para o óbito em até 24 horas. E também tivemos um natimorto no estado do Ceará, um recém-nascido que evoluiu para o óbito em cinco minutos. Se não me engano, foi logo nas primeiras horas após o nascimento. E, nesta semana, recebemos também a confirmação de um caso em Minas Gerais, confirmado, que também já foi, inclusive, divulgado pela Secretaria do Estado, confirmado no estado de Minas Gerais, no interior de Minas, de um recém-nascido, onde foi identificado o vírus Zika. Entretanto, esta criança de Minas Gerais está viva, não evoluiu para o óbito. Então, temos aí cinco que evoluíram para o óbito e um caso que está vivo desse conjunto, que ainda é muito pequeno e vários outros casos precisam ser avaliados. E foram descartados, ou seja, aqueles casos que não havia nenhuma evidência sugestiva de infecção congênita, esses casos foram descartados para a vigilância epidemiológica, para a investigação epidemiológica do caso. Entretanto, aqueles casos que têm microcefalia por outras causas estão sendo acompanhados pelos serviços de saúde. Então, esse descarte aqui é especificamente para a classificação da causa, da relação com infecção congênita. Próximo. Aqui nós temos a distribuição desses casos por região e estado. Então, eu vou falar só, vou olhando só para o total de casos, para ser breve. Pernambuco ainda tem a maior proporção de casos, são 1.306, seguido da Paraíba com 665 e assim sucessivamente. E, deste conjunto de estados, a região sul é que tem o menor número de casos registrados. E que esse caso identificado na região sul, ele é caracterizado como confirmado por imagem. É uma classificação pela imagem apresentada. Próximo. Neste mapa, nós observamos a distribuição de todos os casos acumulados desde o início das investigações até a semana 2. A semana epidemiológica 2 encerrou no último sábado. Então, nós temos aqui, que foi dia 16 de janeiro. Então, nós temos a maior proporção de casos observados ali na região nordeste ainda, seguido da região sudeste e temos alguns casos também na região centro-oeste. Próximo. Este gráfico é muito interessante. A gente observa aqui o número de casos novos notificados por semana epidemiológica. Então, nós podemos observar que, desde o começo, desde a semana 46, quando começamos a divulgar o número de registros de casos notificados, nós tivemos um aumento entre a semana 46 e a semana 49, que foi o momento de conhecimento da sociedade para a situação que estava acontecendo na região nordeste. Obviamente, tivemos uma sensibilidade maior dos profissionais de saúde em notificar casos suspeitos de microcefalia. E, depois, nós tivemos, nessa mesma semana 49, a divulgação do novo protocolo, ajustando a medida do perímetro cefálico de 33 para 32 centímetros. E, já observamos uma redução expressiva de casos a partir da semana 50. Depois, observamos um aumento novamente na semana epidemiológica 1 e uma redução na semana epidemiológica 2. É preciso destacar aqui que, neste período, é o período de final de ano, período do Natal, período do Ano Novo. E, muitos casos, como ainda estão em investigação, os estados estão atualizando. Então, nós podemos ter ajustes aumentando o número de casos descartados e, com isso, fazendo uma análise mais precisa com os casos confirmados. E, aí, teríamos um panorama melhor, mais próximo do real, em relação ao número de casos que se enquadram como casos sugestivos de infecção congênita. Porém, a gente pode observar que, mesmo na região nordeste, nós temos redução do número de casos em relação à semana anterior, na semana 2, em relação à semana número 1, justamente por causa destas atualizações dos dados. Próximo. Esta é a tabela de distribuição acumulada de óbitos suspeitos notificados na região nordeste do Brasil. Então, nós temos, no total, registrados 49 óbitos por malformação congênita. Destes, 44 estão em investigação, até o momento, e nós já temos 5 confirmados, reiterando o que eu já havia informado, 4 do Rio Grande do Norte e 1 do Ceará. Próximo. Finalizando, nós temos os ajustes. Então, o protocolo vai ser divulgado amanhã, com a atualização dessas definições apenas, para ajustar e tornar mais simples. Então, os títulos ficarão da seguinte maneira. Para a vigilância de microcefalia, isso gerou um pouco de confusão também em relação ao protocolo anterior, porque estavam todos juntos. Começávamos com a gestante, com a exantema, e depois seguíamos com as definições de microcefalia. Então, nós estamos separando os dois blocos para ficar mais claro que vigilância de microcefalia inclui a definição de recém-nascido com microcefalia, a definição de aborto, abortamento espontâneo, sugestivo de infecção congênita, a definição de natimorto com microcefalia, e ou malformação do sistema nervoso central, sugestivo de infecção congênita, e a definição de feto com microcefalia e ou alterações do sistema nervoso central, sugestivo de infecção congênita. Estas quatro definições, elas são as definições da vigilância de microcefalia. E como nós estamos lidando com uma doença nova para o mundo, não somente para o Brasil, nós incluímos, desde o último protocolo, a notificação universal, ou seja, em todos os serviços, de gestante com exantema, agudo sugestivo de infecção pelo vírus Zika. Esta população, especificamente, faz parte do grupo de vigilância de Zika, que, para as demais populações, o monitoramento continua sendo em unidades sentinelas, ou seja, em algumas unidades definidas, segundo as orientações vigentes do Ministério da Saúde. Próximo. Em relação à capacidade laboratorial, nós tivemos, nós temos atualmente, quatro laboratórios de referência nacional realizando estes testes, três laboratórios centrais, entre eles, o Instituto Adolfo Lutz, que também é um laboratório de referência nacional. Temos também 12 laboratórios centrais estaduais capacitados, que estão realizando um total de mil análises por mês. com a ampliação da capacidade laboratorial, teremos, até fevereiro, uma previsão de 23 laboratórios realizando estes testes, além dos quatro laboratórios nacionais, e nossa capacidade será ampliada para 20 mil análises por mês, em média. Próximo. Concluindo, como nós estamos lidando com uma doença nova? E, diante de todos os novos elementos e evidências que surgiram de dezembro até agora, além daquelas acumuladas, das pesquisas que estão sendo publicadas, como um exemplo, a pesquisa que foi divulgada hoje sobre a identificação do vírus Zika na placenta, nós teremos, na próxima semana, duas agendas importantes com sociedades médicas especialistas em diversas áreas para discutir tanto a questão relativa à vigilância de arbovírus, de Zika, dengue, chikungunya, bem como a discussão do protocolo e das definições e dos conceitos em relação à microcefalias. Então, nós teremos uma reunião no dia 26 com especialistas na área de arbovírus, entomologia e infectologia, e, no dia 27 e 28, com especialistas na área de neuropediatria, neonatologia, infectologia e também genética. Então, nós acreditamos que essas definições e protocolos, eles ainda podem ser ajustados diante de novas evidências e também da orientação e do debate com estes especialistas e sociedades médicas. Próximo. Muito obrigado. Eu queria a atenção de vocês também para comentar alguns aspectos. Obrigado, Anderson, que apresentou da maneira bastante completa o que a gente está vivendo. Nós, no último encontro que tivemos em dezembro, conversamos sobre aquela opção, naquele momento, de não apresentar os casos classificados entre descartados e confirmados, porque havia uma instabilidade dos dados. De lá para cá, houve um trabalho muito intenso, tanto aqui como nas equipes estaduais e dos municípios, para fazer essa classificação dos casos. Então, estes números que vocês observam, que são 224 mais 6, quer dizer, 230 casos confirmados e 282 casos descartados, foram fruto deste trabalho intenso de classificação dos casos, observando estes critérios que estão, acredito que agora, muito mais claros na redação do protocolo. Então, na redação anterior, isso não é uma mudança de critério, é uma mudança de redação. Na redação anterior, alguns estados interpretavam de maneira diferente o que estava sendo dito. Então, a gente acredita que, a partir de agora e nos próximos boletins, nós vamos poder falar com segurança sobre casos confirmados e casos descartados. O que a gente vê aqui é que, daqueles que foi possível até o momento ter resultados de exame de imagens e de um pequeno número que houve resultados positivos para o teste da identificação do vírus, um pouco mais da metade foi descartado, um pouco menos da metade foi confirmado. Então, isso ainda não é uma projeção do que vai acontecer com os outros casos, mas serve como uma referência para a gente entender o que está acontecendo. Então, ao longo desse período, nós continuamos tendo aumento de casos, uma proporção um pouco menor do que a gente tinha antes. Esse gráfico que aparece na... Acho que todos vocês receberam esse material, não? Então, esse gráfico que aparece, com incidência, quer dizer, com o número de casos novos por semana, ele tem flutuações que não significam necessariamente uma variação naquilo que está acontecendo no mundo real, mas pode ser uma variação no momento em que os casos são comunicados, às vezes com um pouco mais de atraso, especialmente neste período de fim de ano. No entanto, a gente observa que, muito claramente, a curva da região nordeste começou subindo a partir da identificação, a partir, inclusive, de um critério que havia de 33 centímetros, que era um critério que pegava um número maior de casos. Essa grande queda aqui, nas semanas 51 e 52, certamente, há uma queda artificial do período de Natal e Ano Novo, mas, ainda assim, a gente parece que já observa uma tendência de declínio do número de crianças nascidas com microcefalia na região nordeste. A gente vai precisar observar durante algum tempo, seguir durante mais semanas, para ver se essa tendência se confirma e se ela se mantém também. Nós também havíamos conversado anteriormente sobre o nosso modelo atual de vigilância da infecção pelo vírus Ica. Atualmente, a gente trabalha com o serviço Sentinela em todos os estados, realizando uma média aproximada de exames laboratoriais no total. Como, agora, terá um monte de reagentes para os exames laboratoriais específicos para a Ica, nós vamos ter a oportunidade de rever o modelo e a organização da vigilância específica. Então, isso vai significar sair de uma média de mil exames por mês para uma capacidade superior a 20 mil exames por mês. Então, isso vai dar uma representatividade muito maior e deve nos permitir falar com um pouco mais de segurança sobre as tendências relativas à infecção. Essas duas reuniões que foram mencionadas pelo Anderson, que aparecem na última transparência, elas justamente se destinam a essas duas coisas. Tivemos tudo isso que era novo, era desconhecido pela ciência, desconhecido pelos pediatras, pelos profissionais e pelo sistema de vigilância. Já temos alguma experiência acumulada, já temos uma quantidade de casos que foram triados pelo critério de 33 e pelo critério de 32 semanas, uma quantidade com exames de imagens, o que permitirá discutir com especialistas. Aqui saiu com uma falhazinha, onde aparece neopediatria, era a medicina fetal e a gineco-obstetrícia que faltou na segunda reunião. E na primeira reunião faltou a epidemiologia, nós nos excluímos. E a outra reunião é justamente para, agora, sabendo que nós temos essa experiência acumulada desde outubro do ano passado e que teremos uma quantidade de exames para oferecer muito maior, como é que nós vamos rever o modelo de vigilância. Se nós vamos manter o modelo sentinela, se nós vamos passar para a universal ou, se mantendo ainda o modelo sentinela, nós vamos passar a ter um sentinela muito mais representativo, com maior número de serviços e maior número de amostras coletadas semanalmente em todos os estados. De novidade, também, vocês certamente observaram ao longo das últimas semanas que nós tivemos a expansão da identificação do vírus Zika em vários países da América Latina, tanto América do Sul como América Central e países do Caribe, inclusive com países já adotando medidas, inclusive a recomendação de adiamento da gestação, como nós vimos em algumas notícias hoje sobre a Colômbia e a Jamaica, viram uma notícia hoje também, vocês devem ter visto, aí não é notícia minha, da imprensa, a confirmar, portanto, de um primeiro nascimento de criança com microcefalia na Colômbia também e de um número aproximado de 11 mil casos já identificados na Colômbia. Então, isso mostra para nós, quer dizer, é um cenário muito dinâmico. Eu sugiro a vocês que tomem muito cuidado ao falar em números, ao falar muito firmemente na interpretação desse cenário, porque ele vai mudar a cada dia. Nós tivemos já alerta dos Estados Unidos em relação às gestantes que viajam para os países com infecção e, possivelmente, nós vamos ter atitudes diferentes de vários países, conforme as suas culturas, conforme a interpretação epidemiológica que cada um vai dar para os casos. E nós, agora, estamos no período de aumento, habitual aumento da incidência de doenças relacionadas a arbovírus no nosso país, na nossa região, mas a tendência agora, ao longo desse semestre, também é de que isso aconteça no Hemisfério Norte, naqueles países que têm infestação, vamos deixar claro, que têm infestação por Aedes aegypti no Hemisfério Norte. Acho que, em linhas gerais, é isso. Uma coisa que é muito importante, quer dizer, nós continuamos trabalhando com a prioridade voltada para a prevenção, que é o controle da infestação pelo mosquito. Então, nós estamos no centro das nossas atenções, na sala de comando e controle que funciona aqui em Brasília, coordenada pelo nosso colega Marcos Kito, que está aqui, citado ontem como predestinado. Quem quiser saber por que, leia o Zé Simão de ontem. Mas é uma sala que está fazendo, uma equipe que está fazendo um trabalho enorme, tem conversado por videoconferência com todos os estados que estão com as suas salas montadas, aqueles que não estão completamente organizados, que são pouquíssimos, já estão com uma organização muito avançada, justamente mantendo o monitoramento para que todas as atividades possam se realizar com força total nos estados, evitando que falte qualquer coisa, identificando qualquer tipo de necessidade de apoio que pode haver, desde o envio adicional de inseticidas, larvicidas, até mesmo apoio político, ministros, a própria presidenta da República, a nossa equipe, equipes de outros ministérios, estão mobilizadas, têm estado à disposição para viajar para os estados que pedem apoio. Então, o centro das nossas atenções agora é justamente que a gente consiga reduzir a infestação pelo mosquito de maneira significativa, para impedir aquela ascensão rápida que nós costumamos ter na curva de transmissão de dengue, como uma doença que tem a mesma dinâmica aproximada do zika vírus, e costuma acontecer do final de fevereiro até meados de abril. Essa é a grande expectativa que nós temos para que aquilo que aconteceu no ano passado e que a gente observa os efeitos agora no nascimento de crianças com microcefalia na região nordeste, não se repita na região nordeste e não se repita em outras regiões do país, onde, inclusive, o temor da circulação do zika pode ser maior porque a população ainda não é experimentada com o vírus, ou seja, ela não teve contato anterior, a imunidade da região nordeste hoje deve ser muito superior à imunidade nas outras regiões do país. Acho que é isso, a gente está à disposição. Boa tarde, Fernando Reigo Barros, TV Globo, aqui. São duas perguntas. Primeiro, essa com relação à placenta, essa confirmação de que o vírus teria passado pela placenta para o feto, o que é que isso traz de novidade mesmo, se a gente sabe que as crianças que nasceram, que foram confirmadas como tendo microcefalia, elas pegaram o vírus possivelmente durante a gravidez com a mãe, quer dizer, se foi durante a gravidez, se supõe que passou pela placenta também ou estou errado na interpretação. E a segunda pergunta é com relação ao número de casos. Eu ouvi essa semana passada numa rádio, acho que foi na CBN, uma entrevista de um infectologista dizendo que o número de casos deveria aumentar muito porque estados como São Paulo, por exemplo, quase ainda não tiveram casos e agora com o período de chuvas isso deve aumentar bastante e o número de casos de pessoas vítimas de zika vírus iria aumentar e possivelmente até o final do ano nós teríamos 50 mil casos de microcefalia no país. Queria saber como é que o Ministério recebe essa informação ou se o senhor acha que é só o alarmismo mesmo? São, acho que, dois temas muito importantes. em primeiro lugar, essa questão da placenta. Nós estamos frente a uma, não é uma doença nova, mas a uma consequência nova de uma doença que era desconhecida pela ciência. Nós temos, cada um de nós, a nossa equipe, interagindo muito com pesquisadores, desde aqueles com os quais a gente está habituado a interagir que fazem pesquisa epidemiológica até aqueles que habitualmente não estão tão próximos da nossa área que fazem pesquisa básica. Então, atualmente, tudo que se refere à infecção pelo vírus Zika é um conjunto de interrogações. Então, o que se sabe, todos já sabem, é o tipo de doença aguda que ele causa, que ele é transmitido, portanto, ele é injetado pelo mosquito fêmea, do Aedes aegypti, se outros mosquitos eventualmente podem ter alguma participação, não se sabe. Se não se sabe, desde os detalhes, como funciona quando o vírus entra no organismo, como é a reação inicial do organismo, que tipo de, se se formam anticorpos, com que velocidade, se se formam células de defesa do organismo, se multiplicam, como isso acontece, quais são os tecidos do corpo que o vírus pode afetar. Por exemplo, nós tivemos dois óbitos, um de uma adolescente, outro de um adulto, em que foi identificado o vírus Zika em fragmentos de vísceras. Isso nunca tinha acontecido antes. Então, tudo isso é muito novo. Esses pesquisadores estão fazendo pesquisas com modelos animais, por exemplo, observando como é que camundongos ou cobaios reagem à infecção experimental intencional pelo vírus Zika durante a gestação ou camundongos adultos. Tudo isso buscando construir um edifício que já existe para todas as doenças com as quais a gente trabalha, mas para o Zika é tudo novo. Então, por exemplo, ao saber que nós tivemos crianças em que se identificou o vírus Zika em crianças mal formadas que morreram depois ou temos até agora uma que não morreu ou no líquido amniótico, a gente tem uma evidência, como você disse, muito forte. Bom, é claro que se o vírus está lá, ele atravessou a placenta. Mas, para quem trabalha em ciência básica disso e para quem vai tentar entender os mecanismos, é importante saber se o vírus se instala na placenta e ali fica sendo local de multiplicação do vírus, como se fosse, digamos, um meio de cultura para o vírus. Se isso pode significar que, ao se instalar na placenta, ele fica se multiplicando durante todo o resto da gestação. Porque, habitualmente, quando a gente pensa em uma infecção aguda por um vírus, vírus de dengue, por exemplo, que é parecido, tem infecção pelo dengue, passa aquele período agudo, a pessoa tem um pico, digamos, da presença do vírus no organismo, ele vai sendo eliminado, depois o organismo elimina completamente os vírus. Essa pessoa não pode mais transmitir o vírus e ela não vai ter consequências tardias. Pode ter por outras razões, mas não da infecção ativa pelo vírus dengue. No caso do zika, a gente não sabe. Então, quando se encontra vírus zika numa criança com malformação ou na placenta de uma criança que sofreu fruto de um abortamento, se observa, bom, deve ter havido uma distância, um tempo, de vários meses entre a infecção aguda e esse isolamento. Quer dizer que, diferentemente do que acontece com o dengue, aparentemente, em algumas circunstâncias, o vírus dura. Isso quer dizer que ele pode continuar produzindo efeitos diferentes. Isso quer dizer que a pessoa pode continuar transmitindo o vírus se for picado. Nem isso a gente sabe, se pode ou não continuar transmitindo. Então, cada pequena novidade dessas é um tijolinho que vai se acrescentar e que repercute diretamente nas ações futuras. Por exemplo, se os pesquisadores identificam que, uma vez que a pessoa teve a infecção, ela tem uma quantidade grande de anticorpos e que é pouco provável que ela venha a ter infecção de novo, isso me diz, bom, então, eu posso pensar em vacina. Então, usando o raciocínio de dengue, de febre amarela, eu posso pensar em vacina. Agora, se os pesquisadores começam a observar, não, depois de dois meses os anticorpos sumiram, eu já começo a pensar que talvez o raciocínio da vacina deva ser diferente. Então, não é uma grande novidade, é verdade, quando se pensa que se o vírus foi encontrado no feto, ele atravessou a placenta, mas são pequenos fragmentos de conhecimento que vão se reunindo para que, lá na frente, nós tenhamos um quadro completo que possa permitir tratamentos, por exemplo, se pensar, bom, se a infecção fica na placenta, talvez eu deva ter um medicamento que vá ter como alvo a placenta, mas isso ainda é cedo para a gente falar. A segunda questão é da dinâmica da doença no Brasil. Eu acho que os pesquisadores têm liberdade para falar aquilo que eles estimam, o que eles pensam, eles têm um compromisso com a ciência, com a produção de conhecimento, inclusive com a formulação de hipóteses que vão ser pesquisadas. Como governo, nós não podemos falar isso sem uma base mínima. O que a gente sabe é que, quando o vírus Zika entrou no Nordeste, ele teve uma velocidade de expansão muito rápida, a epidemia que nós tivemos no primeiro semestre do ano passado foi muito intensa, em um boletim anterior, isso está na página do Ministério, nós fizemos algumas estimativas, aliás, no protocolo. O Anderson é o autor das estimativas, todos nós somos responsáveis, não é culpa exclusiva dele, mas de quantos casos possivelmente nós tivemos em cada um dos estados. Mas é uma faixa ampla, não é possível ter certeza, até porque, se 80% dos casos provavelmente é assintomático, aquilo são estimativas. Nós temos tido notícias de circulação na região sudeste há algum tempo, mas aparentemente sem tanta intensidade. Agora começam a chegar rumores de que está aumentando a intensidade. A nossa aposta é que o trabalho de prevenção, o trabalho que é coordenado pelas salas estaduais, pelas salas que muitos municípios estão constituindo. As salas são a forma de organização, a forma de coordenação. O importante é o pessoal que está na rua e é a participação das pessoas eliminando criadores das suas casas. Que isso possa puxar a curva para baixo, ou melhor, não deixar a curva subir. Não deixar o mosquito nascer significa não deixar a curva subir. E que, com isso, aquilo que nós projetamos com base no passado não se confirme no futuro. mas não é possível descartar qualquer possibilidade. Me parece um número exagerado, um número muito pessimista que ele, como ser assumido como pressuposto, que a inclinação da curva que nós tivemos até agora vai aumentar no período que costuma ser de maior transmissão. e ao encontrar uma grande população, os estados mais populosos virgens do contato com o vírus, isso vai ser uma tragédia. A nossa aposta é de que não, é de que tudo aquilo que vem sendo feito e o esforço concentrado, puxado, no caso do governo federal, pela própria presidência da República em muitos estados, pelos governadores, pessoalmente, inclusive, que isso sirva para interromper a proliferação de mosquitos. Boa tarde, Laísa Legretti do Portal G1. O senhor está falando aí da inclinação da curva. Eu queria saber com relação ao carnaval se essa é uma preocupação do governo, porque Pernambuco está lá liderando a lista, Bahia, o Rio de Janeiro também aparece lá e alguns especialistas falam que pode ser um risco de aumentar muito, de proliferar muito a doença. Eu queria saber se é uma preocupação no Ministério da Saúde. O senhor falou de reduzir, se vocês contam com isso, e também sobre a aprovação do uso do mosquito transgênico contra o Aedes, se existe alguma previsão com relação a isso. Obrigada. Não tem pergunta fácil. Primeiro, o carnaval. O que habitualmente nos preocupa em relação à boa parte das doenças com as quais a gente trabalha e carnaval? Em primeiro lugar, é o aumento da circulação de pessoas. As pessoas se deslocam, pelo país, do exterior para cá, etc., de uma velocidade muito maior do que acontece em um período que não é tão festivo, digamos assim, especialmente para aqueles estados que têm um carnaval mais conhecido, em que a cultura do carnaval é mais exuberante. Em segundo lugar, a maior exposição das pessoas a alguns riscos. o contato interpessoal é maior, as pessoas ficam pela rua, então, podem ser expostas a alguns riscos. Eventualmente, dependendo da doença, a ingestão de bebidas alcoólicas é maior, o uso de outros tipos de drogas, listas ou ilícitas, também pode ser maior. Aqui, agora, voltando ao nosso caso específico. Nós ainda estamos vivendo o primeiro contato do país com a doença. Nós já identificamos o vírus em praticamente todos os estados brasileiros, não o vírus, mas pessoas com o vírus, em praticamente todos os estados do país, como sempre, nas doenças transmitidas pelo Aedes, transmitidas pelos vetores, os estados da região sul aparecem um pouco menos vulneráveis. Então, a circulação grande de pessoas pelo país não deve ter um impacto muito importante porque o vírus já está circulando. Ele já está em boa parte dos estados, o fato dos paulistas irem para Pernambuco, mesmo dos gaúchos irem para a Bahia, não deve mudar muito. O que pode acontecer é que algumas pessoas que estão em lugares que têm muito pouco mosquito vão adquirir o vírus em outro lugar, mas não muda a vulnerabilidade dos estados, vamos dizer assim, a possibilidade de que a doença circule nesses outros estados porque esse contato já existe. Em relação a outra preocupação, o Zika não se transmite de pessoa para pessoa. No entanto, pelo tipo de festa que é o Carnaval, pode acontecer de as pessoas que vão para os blocos, as pessoas que vão especialmente com pouca roupa para o Carnaval e para as festas diurnas do Carnaval, fiquem mais expostas ao mosquito. E aí acho que é um momento importante para a gente insistir nas medidas de proteção, tanto do combate ao mosquito como na proteção física, no uso de repelentes, naquilo que é possível. Outras coisas são especulação. se há em relação ao risco de estrangeiros que vêm para cá e vão levar para os seus países. Certamente, essas vozes vão aparecer quando a gente chegar perto do Carnaval. Se existe uma possibilidade maior de gravidez produzida no Carnaval, também é um fato desconhecido para a nossa área. Mas, acho que tudo isso tem que entrar como preocupação de que todas as recomendações que estão sendo dadas sejam reforçadas em relação ao período do Carnaval. Nós temos um conjunto de propostas de tecnologias novas, de abordagem novas em relação ao combate ao vetor. Nós temos procurado conhecer todas essas propostas. O ministro, pessoalmente, inclusive, quando nós começamos a viver essa situação, ele fez questão de ter contato direto com alguns dos grupos de pesquisa, com alguns dos proponentes dessas tecnologias. Uma delas é a do mosquito transgênico. O que nós conseguimos saber até agora é que existe a possibilidade de que a utilização do mosquito transgênico se confirme no futuro como um instrumento para controlar a população de Aedes aegypti. no entanto, a dimensão, a magnitude dos modelos experimentais que foram feitos ainda é uma magnitude pequena e a capacidade também de produção ainda é muito pequena. Nas conversas com os pesquisadores, até o próprio ministro disse isso. Bom, se nós quisermos experimentar em larga escala, digamos, em Recife, já no início do próximo ano, isso foi o ano passado, nós temos como fazer isso? Aí os pesquisadores disseram, nós não temos estrutura hoje para pensar que no início do ano se atenderá a uma cidade da cobertura para uma cidade do tamanho de Recife. Outras propostas que têm a ver com o mosquito, têm a ver com formas de combate diferenciadas, também estão em estágios parecidos. A proposta da utilização da bactéria Volbachia, que é uma experiência da qual o Ministério da Saúde participa diretamente pela Fiocruz, foi experimentada por enquanto em pequena escala. Então, existe um conjunto grande de tecnologias, todos estão sendo analisados, nós estamos inclusive construindo, deveríamos contar com a concorrência de vários especialistas que vão ser chamados para construir um conjunto de recomendações daquilo que é mais promissor, daquilo que não mostra evidência e, portanto, não deve ser utilizado, daquilo que precisa de mais pesquisas, mas nada disso tem aplicação imediata. Infelizmente, não existe nenhum instrumento novo que possa nos dar a chance de uma redução drástica que eventualmente demandaria mais recursos, mas demandaria menos trabalho humano de visita casa a casa e talvez mais velocidade. Então, por enquanto, não há possibilidade de propor qualquer dessas tecnologias, inclusive a do mosquito transgênico, como a grande medida de controle para impacto nacional. Não há. VT, gostaria de saber do senhor mais detalhes sobre essa sexta morte confirmada, o que é o que é respeito e também essa diferença que se dá de uma semana para outra, da semana epidemiológica passada para essa, porque Centro-Oeste, Norte e Sudeste tiveram aumentos de casos novos de microcefalia notificados, já o Nordeste vem na contramão, teve uma redução de quase 100. Eu ia saber o motivo disso. foi redução no número absoluto ou redução no número de novos? No número de novos. No Nordeste. É isso, não é? No número de novos. Tá. Aqui, é. É. De 380 para 280. 289. São casos novos, não é? É. Tá. Simples, casos simples. em relação ao número de casos, como eu tinha dito, nós temos uma oscilação que nem sempre ela tem um significado do que está acontecendo no mundo real. Pode ter uma oscilação, por exemplo, porque uma parte da equipe saiu em recesso de Natal, então demorou mais a entrada de dados no sistema, ou porque um serviço que não está conectado ao sistema enviou as fichas para a vigilância e isso demorou alguns dias para a ficha chegar, então vários casos são notificados num mesmo momento, mas aparentemente, como eu havia dito o início, a gente começa a assistir uma redução na curva de incidência de casos na região Nordeste. acho que é cedo para a gente afirmar isso com segurança, mas aparentemente isso está acontecendo. Na região Centro-Oeste, nós ainda trabalhamos com um número relativamente, aliás, em todas as regiões fora a região Nordeste, a gente trabalha com um número relativamente pequeno de casos ainda, espero que a gente continue nesse número pequeno, claro, é o que nós queremos, que o número seja cada vez menor, mas para quem trabalha com dados, trabalhar com números pequenos sempre é uma tarefa em glória, porque um pequeno número de casos faz alterações grandes nas proporções. Então, lhe dou o exemplo do que estava acontecendo em um dos estados da região Centro-Oeste, eles vinham com uma interpretação diferente do nosso protocolo, protocolo. Então, eles comunicaram um grande número de casos, eles nem aparecem aqui, esse grande número de casos nem apareceu aqui, porque a nossa equipe achou estranho esse grande número de casos que apareceu, fez contato, discutiu com eles os critérios que estavam sendo utilizados, então, mesmo antes que isso aparecesse nos boletins, houve a correção, mas nós estamos sujeitos a esse tipo de evento. Outro dos estados interpretava na definição anterior de que, necessariamente, os casos de microcefalia comunicados deviam ter a confirmação da presença do vírus Ica, mas não é este o nosso critério. Nós estamos fazendo a confirmação tanto pelo exame de margem que mostra uma alteração em que o cérebro está comprometido, em que o cérebro é menor ou que tem mais líquido dentro do cérebro ou que tem imagens sugestivas e também pela presença do vírus. Então, se explica mais por essas coisas do que por alguma coisa que a gente possa dizer, olha, há uma mudança no quadro epidemiológico. Detalhes da sexta morte. Então, a sexta morte dos bebês. Nós tivemos o sexto caso com confirmação do vírus. Então, se é desse que nós estamos falando, o caso de Minas Gerais, em que uma criança nasceu com microcefalia e houve identificação do vírus Ica nessa criança. Suponho que seja este. Nós não conhecemos detalhes dos casos, foi, na verdade, faz um ou dois dias que nós tivemos essa informação, a própria vigilância do estado de Minas Gerais. Está fazendo investigação dos detalhes do caso, mas foi o primeiro caso, então, em que uma criança nasceu com microcefalia, está viva, nós não sabemos em que condições, se ela tem outros tipos de comprometimento ou não, mas foi identificado o vírus Ica no líquido dessa criança, quer dizer, no líquido que é coletado ou da espinha ou do crânio, dependendo da conveniência do neurologista. Então, o que nós sabemos é isso. De fato, é uma situação nova, esse teste foi realizado pela Fiocruz. Fiocruz. Boa tarde, Cristiano Vasconcelos do Grupo RIC Record Paraná e Santa Catarina. Eu queria saber como o governo tem visto a situação dos três estados do sul, só um caso até agora, existe já uma motivação aparente para esses estados estarem fora do mapa e se existe também uma orientação, um trabalho específico para continuar dessa maneira? Nós esperamos que continuem dessa maneira. Agora, tradicionalmente, do que é conhecido do mosquito Aedes aegypti, ele tem uma preferência por lugares mais quentes. Então, isso manteve durante muitos anos os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina virtualmente como isentos de dengue. mais recentemente, nos últimos dois, três anos, nós passamos a ter uma ocorrência um pouco maior de dengue, principalmente no Rio Grande do Sul, ainda pequena em Santa Catarina e no ano passado cresceu um pouco em Santa Catarina, mas de forma localizada. de uma ocorrência embora o mosquito venha se mostrando muito adaptável e com o tempo cada vez mais, ele mostra que coisas que eram dadas como verdade para o Aedes aegypti, que ele não vivia em menos de 20 graus, não vivia acima de 600 ou de 700 metros, etc., hoje já não são verdades, e a ciência funciona assim, foram verdades provisórias que foram derrubadas. No entanto, Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm uma infestação relativamente baixa do Aedes aegypti quando comparado com o resto do país. O Paraná é dividido, a região norte-oeste do Paraná tem um comportamento muito semelhante ao estado de São Paulo, que teve epidemias importantes de dengue e tem uma presença grande do Aedes aegypti também. Então, nós julgamos que a vulnerabilidade, quer dizer, a possibilidade de que o vírus circule na região do Paraná que tem tido dengue nos últimos anos é uma possibilidade, uma probabilidade alta, assim como é no estado de São Paulo. Grande expectativa é de que o trabalho que vem sendo feito e os três estados estão trabalhando muito, Santa Catarina é um estado que tem um pouco menos de experiência em trabalhar com combate ao mosquito, mas que esse trabalho seja suficiente para não deixar a curva subir. Fernando Rota da agência de rádio Mais News. Doutor Cláudio, na semana passada o Ministério divulgou e o ministro Marcelo Castro disse que alguns laboratórios brasileiros estavam avançando na questão da vacina. O Evandro Chagas, o Bill Manguinhos e o Butantan tiveram reuniões no final da semana passada e eu queria saber se teve alguma evolução nisso, se já foram fechadas parcerias com laboratórios estrangeiros, que era a iniciativa inicial. E a minha outra pergunta é só que eu fiquei com uma dúvida do Relize que diz que são 500 mil testes e depois diz outros 500 mil. É um milhão de testes no total que o Ministério vai adquirir? Bom, duas coisas, então. Primeiro, em relação à vacina. Primeiro, assim, no conceito, digamos assim, o que é uma vacina para uma doença nova. Primeiro, conhecer a doença, conhecer, felizmente, a doença que o agente já é conhecido, então, é um vírus que já se sabe qual é. supõe-se que ele tenha características semelhantes aos seus parentes próximos, ao vírus dengue, vírus febre amarela, vírus da febre do oeste do Nilo, Sante-Lowes, alguns outros que são parecidos, então, isso facilita para pensar em modelos. Os pesquisadores dizem o seguinte, esse é um vírus que provavelmente tem um comportamento semelhante a esses outros, então, nós podemos trabalhar e chegar num modelo, digamos, num protótipo de bancada, o que é um protótipo de bancada? É aquilo que se faz antes, inclusive, de experimentação animal, é o que se faz pesquisando o vírus, pesquisando células, cultivando vírus em células, isso é uma coisa que já está em andamento, tem alguns centros de pesquisa no Brasil que já conseguem multiplicar vírus em células e o principal deles é o Instituto Evandro Chagas no Pará. Isso, também, aí se procura em células de vários tipos, células de mosquitos, células humanas, células de, que são cultivos usados em laboratório, de macacos, de ratos, etc. Então, alguns pesquisadores estimam que em aproximadamente um ano é possível chegar neste protótipo de bancada. Aí vai ter que passar para a fase de experimentação animal, tanto para ver se existem riscos relativos ao uso desta vacina de bancada em animais, animais adultos, animais filhotes, gestantes com seus respectivos conceptos, como para ver como é a reação imunológica, se o tipo de vacina experimentada faz com que o animal produza anticorpos. Quando se chega num nível em que se diz não, na utilização em animais se comprovou segurança do uso desta vacina. aí se passa para as etapas de pesquisa clínica que são classificadas em fase 1, fase 2 e fase 3 de pesquisa clínica, que podem ter tempos variados. Então, a estimativa para todo esse período nunca será inferior a três anos, mesmo em situações de tempo recorde. A gente falaria, a gente seria mais realista falando em algo próximo de cinco anos, tudo funcionando de maneira adequada. O Brasil detém capacidade, detém tecnologia para uma boa parte dessas etapas. No entanto, nós sabemos que alguns outros centros têm uma experiência maior. Não existe nenhuma vacina no calendário brasileiro que tenha sido inventada no Brasil, por exemplo. Nós fomos adquirindo tecnologias ou incorporando tecnologias envolvidas em outros países. então, nós temos estimulado os pesquisadores a buscar parcerias, no caso do Evandro Chagas com a Universidade do Texas. O Instituto Butantan tem uma parceria firmada para o caso dos estudos de vacina de dengue com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, National NIH, que são chamados. Biomanguinhos tem uma parceria também bastante sedimentada com a empresa GSK. Então, o que o Ministério está fazendo é estimulando todos eles a conversarem com seus parceiros para desenvolverem modelos de vacinas. No caso de vacina para dengue, eles têm conceitos diferentes de vacina. Por exemplo, um deles utiliza um vírus atenuado, quer dizer, pega o vírus de dengue, passa por vários tipos de cultura, faz várias operações com o vírus até que ele fica um vírus, digamos, mais fraquinho, que não produz a doença. Então, esse vírus é multiplicado em laboratório, é cultivado para produzir a vacina. Outra utiliza fragmentos de vírus que sejam capazes de gerar imunidade. Outra utiliza uma cápsula de vírus com alguns fragmentos de outro vírus. Então, podem haver modelos diferentes. Nós acreditamos que, na medida em que esses pesquisadores se unam com pesquisadores que têm experiência em produção de outras vacinas já mais antigas e que existam recursos disponíveis para isso, produzir vacina, pesquisar vacina é um processo caro, se consiga chegar neste prazo, o ministro tem falado num prazo de três a cinco anos. Ele tem falado neste prazo após ter conversado com o conjunto desses institutos e que isso seja possível. Em relação aos exames laboratoriais, nós já adquirimos uma quantidade de exames específicos para a Zika que começa a chegar agora em fevereiro, um número que vão chegar a aproximadamente 250 mil testes e por este mesmo mecanismo de aquisição direta do Ministério da Saúde, nós deveremos chegar a 500 mil testes. De outro lado, os institutos da Fundação Oswaldo Cruz estão buscando, na verdade, eles estão buscando a utilização de uma plataforma já conhecida, que foi produzida por biomanguinhos e hoje é utilizada em boa parte dos bancos de sangue do país, é chamada plataforma NAT, que é de tecnologia de ácido nucleico, que hoje é utilizada nos bancos de sangue para aquelas doenças transmitidas pelo sangue, mas que eles estão buscando a adaptação dessa mesma tecnologia para utilizar para dengue, zika e chikungunya. Já tem resultados iniciais muito favoráveis disso. Os seus primeiros testes de conceito e os primeiros protótipos que foram confeccionados estão mostrando resultados muito favoráveis pelo que a direção da Fiocruz nos conta. então, a expectativa pelo que foi informado pela Fiocruz é de que se possa chegar à produção de cerca de 500 mil testes em aproximadamente seis meses. Quer dizer, não estariam disponíveis para este nosso período de provável transmissão mais intensa. Agora, assim como com dengue, nós, infelizmente, não temos a expectativa de que o vírus zika desapareça do país da mesma forma como chegou. Então, aquilo que não for utilizado agora vai ser utilizado no futuro e vai sendo aperfeiçoado. André de Souza do Jornal O Globo. Eu queria ainda tirar uma dúvida a respeito do teste para a zika que ontem a Visa divulgou uma nota informando que hoje há três pedidos de registro para detectar o vírus que ainda estão em análise e são um dos laboratórios, um se chama Kibasa e o outro Euroimun. Eu queria saber, eles não citam esse teste da Fiocruz, eu queria saber por que isso ocorre e por que não tem essa menção. Os testes laboratoriais, eles têm um tratamento formal para registro um pouco diferente de medicamentos ou de vacinas ou de outros produtos. isso por que? Tanto pode existir um teste pronto, um chamado kit que ele é confeccionado, padronizado por uma indústria que vende no mercado de forma que quando chega no laboratório o profissional laboratório vai ser treinado para utilizar uma metodologia que já foi desenvolvida por aquela indústria igualzinha em todos os laboratórios. E existem outros casos em que os profissionais dos laboratórios têm experiências com algumas técnicas que também são aplicadas a agentes novos. Então, por exemplo, nós temos hoje vários laboratórios brasileiros que fazem, utilizam a técnica de laboratórios públicos, laboratórios nossos, utilizam a técnica de PCR, que é a reação de cadeia de polimerase, que é uma técnica para identificar material genético de vírus, utilizam para dengue, utilizam para gripe ou outros vírus respiratórios, utilizam para meningite. Então, tendo reagente adequado e tendo algumas substâncias específicas relativas a um outro tipo de vírus, eles são capazes de fazer isso. E aí, qual é a grande diferença? No primeiro caso, quando é uma caixinha que chega pronta, confeccionada, padronizada pela indústria, isso tem que ter registro na Anvisa. Quando são reagentes que vêm de fontes diversas e que vão ser utilizados por profissionais experientes, que são eles que, inclusive, assinam os exames, isso não precisa necessariamente ter registro na Anvisa. então, por exemplo, o que nós estamos utilizando hoje, o que nós estamos fornecendo para o sistema são reagentes utilizados sobre equipamentos que os laboratórios já têm e com técnicas que eles já conhecem. Então, isso não precisa, é aquilo que é chamado no jargão do laboratório de uma metodologia in-house. In-house quer dizer dentro de casa. Então, a técnica e a responsabilidade estão dentro de cada um dos laboratórios. Ora, eu não conheço esses exames que foram mencionados, qual é a natureza deles, se eles são para identificar anticorpos ou para identificar vírus e nem qual é o tipo de tramitação que eles têm até o momento. Até nós vamos, já que tem essa informação, a gente vai pedir à Anvisa que avalie se tem informações melhores que já possam ser fornecidos para a gente conhecer. Ainda nesse caso, eu só fiquei com uma dúvida. Esses 500 mil kits, a Anvisa não informou que houve algum pedido de registro, então eles não precisam de registro por ser essa metodologia dentro de casa? Seria isso? Isso que é utilizado hoje obedece a essa lógica. É uma técnica in-house. da Fiocruz, que ainda não está pronto, ele não poderia entrar com o pedido de registro hoje porque ele ainda não está pronto, ele está em fase de desenvolvimento. Nós não sabemos ainda que características serão que devem levar a ser considerado in-house ou a ser considerado um kit de laboratório que precisa de registro da Anvisa. De qualquer forma, o que a gente tem é a compreensão da Anvisa de que tudo que se refira ao vírus Zika exige uma análise muito rápida. Entendi. Ainda, outra dúvida aqui que eu tenho é a seguinte, o senhor falou que alguns estados interpretavam diferente o que estava no protocolo, por isso foi feito esses ajustes mais em questões de definição, enfim, não exatamente nos critérios. eu queria entender por que que interpretavam diferente e se há realmente alguma mudança. Não sei, me chamou a atenção essa história de acompanhar a microcefalia que apresenta sinais de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Isso é novo? Isso não era acompanhado? Ou é um avanço? Eu queria entender isso melhor. Uma outra dúvida é a seguinte, alguns laboratórios de sentinela, o Instituto Carlos Chagas, por exemplo, dessa história que divulgou esses dados de que o Zika é capaz, realmente foi encontrado na placenta pela primeira vez. Eles dizem que, por exemplo, a gente soube que eles não estão com recursos, eles têm feito pesquisas e eles têm dito que têm uma dificuldade em continuar essas pesquisas, por exemplo, para desenvolver testes também capazes de detectar o Zika mais tempo depois da infecção e não têm recursos. Como é que está isso? O Ministério tem uma verba reservada para pesquisa? Enfim, está tendo uma negociação? a gente já ouviu essa crítica também de universidades e outros lugares. Vou começar pelo final, depois vou pedir ao Anderson que responda a sua primeira pergunta. Bom, seria demais dizer que da natureza dos pesquisadores sempre dizer que não têm recursos, porque de um país como o Brasil que, de fato, muitas vezes o recurso para pesquisa é escasso, em geral, os pesquisadores têm razão quando falam isso. No caso específico, a Fiocruz tem recebido recursos para o desenvolvimento desses métodos relativos ao diagnóstico de Zika. A Fiocruz do Paraná está entre os institutos contemplados com esses recursos. serviços. Então, isso, inclusive, pode ser demonstrado pelo fato de que o novo teste que é proposto pela Fiocruz, o teste para os três vírus, é desenvolvido também no Paraná, no Instituto de Biotecnologia do Paraná, em parceria com a Fiocruz. Eventualmente, o que acontece? a Fiocruz tem um conjunto enorme de laboratórios, são cerca de 50 laboratórios altamente especializados com pesquisadores de ponta nas suas áreas. Mas nem sempre os pesquisadores de ponta têm os mesmos procedimentos administrativos. Então, eventualmente, um pedido de material que foi feito por um laboratório tem um padrão diferente do que foi feito por outro laboratório. Então, um deles recebe os insumos antes do outro. Isso pode acontecer, mas eu posso lhe garantir que os laboratórios da Fiocruz têm recebido recursos suficientes para o desenvolvimento e para a realização dessas técnicas hoje. O laboratório que fez a identificação do vírus em placenta, ele é um laboratório de pesquisa e um laboratório de saúde pública. Ele não é uma indústria, ele não tem uma característica principal de um laboratório de desenvolvimento de produtos. Então, aquilo que é a sua vocação maior, pelo que a gente vê, inclusive, pelos resultados, está caminhando em ritmo normal, tanto que eles foram um dos laboratórios que identificaram o vírus até agora. Mas o Ministério pretende dar uma vaga adicional para a pesquisa, enfim, abrir novos digitais? Sim. No plano de governo para enfrentamento do Aedes aegypti e suas consequências, há recursos específicos para a pesquisa. Uma parte desse recurso, inclusive, já está sendo transferido para as instituições de pesquisa e, certamente, haverá editais de pesquisa voltados para o vírus Zika e para a microcefalia. Em alguns casos, inclusive, algumas das instituições de apoio à pesquisa dos estados já lançaram editais, já têm colocado recursos nisso, foi o caso do Rio de Janeiro. Em São Paulo, por exemplo, existe uma rede vinculada à FAPESP, que é a Fundação de Apoio do Estado de São Paulo, que tem interagido conosco, inclusive. Quando se fala no mundo da pesquisa, é uma rede enorme que se conecta das formas mais diversas e recebe recursos também de formas diversas. O que é importante é que este conjunto de pesquisadores busque dar soluções o mais rápido possível para aquilo que é desconhecido. Então, nós temos trabalhado muito com os pesquisadores de Pernambuco, com os trabalhadores do Evandro Chagas no Pará, de todos os institutos da Fiocruz, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Alguns outros estados também têm iniciativas relativas à Zika dentro da Fiocruz. Várias universidades federais estão com pesquisas dedicadas ao vírus Zika. É o caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, da Bahia. Então, existe um conjunto enorme e uma coisa que eu posso dizer assim, o Ministério não pretende ter controle pleno sobre isso. O mundo da pesquisa funciona melhor quando existe um grau de liberdade maior. É diferente do que a gente está acostumado a trabalhar no mundo dos serviços de saúde que atendem o cidadão e têm aquela obrigação imediata de atendimento ao cidadão. O pesquisador deve apresentar resultados, deve prestar conta sobre aquele recurso que ele recebe, mas ele deve ter espaço para a sua criatividade, para exercitar a sua liberdade como cientista. Você quer comentar sobre a definição de casos? Bom, em relação à interpretação dos casos, como o protocolo anterior, ele tinha um destaque nos títulos das definições, nos blocos das definições, não nas definições. O texto relacionado à infecção pelo vírus Zika, isso gerava muita confusão para as pessoas, porque elas achavam que tudo que estava ali dentro, tanto para notificação e registro, também já deveria estar relacionado ao vírus Zika. Uma vez que a Secretaria de Atenção à Saúde está reforçando os serviços de monitoramento e acompanhamento de crianças com microcefalias, era importante, é importante que esse ajuste fosse feito retirando do título dos blocos a infecção pelo vírus Zika e colocando relacionado à investigação da causa dessa microcefalia. Deste modo, é um ajuste que vai facilitar, não só para os estados, mas também para os municípios, pequenos, médios e grandes municípios, o monitoramento e acompanhamento. A microcefalia não é um evento novo. A ocorrência de microcefalia ocorre desde que o homem é homem. desde que a humanidade se organizou em cidades e houve um crescimento exponencial da população. É natural que ocorresse ao longo desse processo alguns casos em cada gestação, alguns casos que possam evoluir com malformações congênitas. Essas malformações podem ser por causas distintas, causas infecciosas, genéticas, físicas, biológicas, químicas, por uma variedade enorme. Só que o número de casos que ocorriam antes da introdução do zika vírus no país era um número pequeno, que não havia impacto importante para esses serviços. A gente está diante de um evento que não é um surto, não vai acabar amanhã. A gente vai ter vários casos que vão precisar de acompanhamento durante muitos anos. Então, é fundamental que, diante deste volume aumentado, que a organização também, tanto dos serviços especializados de atendimento a essas crianças, bem como do serviço de vigilância seja adequado a este novo cenário. Então, é nesse sentido. e o acompanhamento não é novo porque o serviço de saúde, quando identifica um caso de microcefalia que necessita de acompanhamento ou que tem um déficit no desenvolvimento neurológico, físico, ele precise de serviços especializados. A identificação desses casos já ocorre na puericultura, que é naquele momento em que as crianças fazem as medidas, que o acompanhamento, inclusive, constam, os gráficos constam do cartão da criança, do menino e da menina. Isso já é praxe no serviço de saúde. Então, o que nós estamos fazendo é ajustando este processo que já existia para este cenário novo de aumento do número de casos e também organizando os serviços de tal modo que a gente consiga acompanhar essas crianças por um período mais longo, até o momento que for necessário para o conhecimento também desta doença e as suas consequências. Então, é fundamental essa organização de serviços. Acho que tem alguma complementação? Rossana, da Rede Amazônica. O senhor falou que existe uma preferência do mosquito por lugares mais quentes, mas, em contrapartida, no norte, a incidência tem sido bem pouca. Eu queria que o senhor explicasse isso, se existe alguma explicação. Os governos têm feito um trabalho melhor de combate ao mosquito lá, inclusive, esse combate vem dos anos de dengue ou não? Para a ocorrência da doença, a gente precisa ter as três coisas juntas. O mosquito presente, quanto mais mosquito, maior a probabilidade, o vírus presente e as pessoas presentes. O vírus chega com as pessoas, na verdade, o vírus não existe solto. Pode chegar com o mosquito, mas o mais comum na expansão das doenças é que chegue com as pessoas. Então, o que aparentemente aconteceu, nós nunca saberemos por onde ele entrou exatamente. O que aparentemente aconteceu é que chegaram pessoas com vírus na região nordeste, lá chegando foram picadas por mosquitos que existem em grande quantidade e a doença se espalhou dessa forma de uma maneira muito rápida e que não aconteceu na mesma velocidade e no mesmo tempo na região norte e nas outras regiões do país. Em geral, a doença se propaga mais rapidamente aonde tem mais mosquito e aonde as pessoas são mais aglomeradas, que também o mosquito não voa muito longe, é mais fácil para o mosquito picar pessoas que estão em um raio menor. Como tudo que se conhece até hoje é da transmissão do Zika pelo mesmo mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti, então nós partimos hoje dos mesmos pressupostos para as medidas de controle. Pode ser que algumas das pesquisas em andamento eventualmente identifiquem a possibilidade de que algum outro mosquito transmita também, mas certamente como um vetor secundário, digamos assim, muito menos importante do que o Aedes aegypti. E aí, nesse caso, eventualmente vai se adotar alguma medida adicional. Mas, como você disse, o princípio é o mesmo. As tecnologias que estavam disponíveis para a dengue são aquelas disponíveis para a Zika. O que está se fazendo é uma intensificação muito grande, uma intensificação que seja de tal magnitude que, com a mudança de quantidade, se produz uma qualidade diferente. nós também, fazendo alusão à questão do segmento das crianças, também esperamos que, na medida em que se conhece mais, a capacidade dos estados e dos municípios acompanhe a necessidade das crianças, das mães e das famílias para o acompanhamento que também será em maior quantidade, muitas vezes, em municípios pequenos. Então, esse é um desafio enorme para a área de atenção que implica em capacitação de pessoas, em confecção de materiais educativos, em oferta de tecnologias que, eventualmente, precisam estar disponíveis em lugares onde ainda não houve a sua necessidade. Então, nós estamos passando por transformações no trabalho da área da saúde que, para alguém que olha de longe vai dizer que estão fazendo mais do mesmo, mas são transformações muito rápidas na capacidade de fazer mais e na intensidade deste fazer. Intensidade, eu quero dizer, na capacidade ao longo do tempo de fazer rapidamente, de produzir resultados em um horizonte muito mais próximo. Boa tarde, Cláudio. Sou Lucas, da Rádio Nacional e Rádio Nacional Amazônia. Só para complementar a pergunta dela, a região norte, apesar de ser quente, ainda tem muito poucos casos. Existe uma expectativa que possa se aumentar o número de casos com a ida de pessoas do Nordeste para lá devido ao calor? Eu queria também que o senhor comentasse o Mato Grosso, que dentro do Centro-Oeste é um estado que tem um número de casos muito superior aos outros estados. O que consiste esse caso do Mato Grosso? A nossa expectativa é de que não, mas isso é a expectativa. A expectativa é de que nós vamos conseguir reduzir mais a infestação do mosquito do que a velocidade do mosquito se infectar com o vírus. No entanto, a região norte também é bastante vulnerável, a presença do mosquito é importante especialmente nas cidades maiores, mas não só nelas. E o trânsito de pessoas no país é muito intenso. Então, é uma das regiões vulneráveis em que tem se procurado justamente trabalhar com as secretarias estaduais de todos os estados da região norte para intensificação. Nós tivemos epidemia importante de dengue e chikungunya no estado do Amapá. Tivemos epidemias importantes de dengue em vários outros estados da região norte, mostrando a receptividade para uma infecção como o vírus zika. Então, tudo vai depender do quanto se conseguir trabalhar para reduzir a quantidade de mosquitos, do quanto as pessoas, a população, incorporar a ideia de que não pode tolerar a existência de criadouros e a proliferação de mosquitos dentro de casa e nos arredores. O Mato Grosso, especificamente, eu havia comentado que um dos estados da região centro-oeste teve uma compreensão diferente em relação aos critérios de notificação. No caso, foram alguns municípios do estado de Mato Grosso. já houve um trabalho de adequação, de orientação. Uma parte desses casos que chamam a atenção nem chegou a aparecer aqui neste boletim. No entanto, ainda assim, nós percebemos que havia uma sensibilidade maior do que em outros lugares nesses municípios do Mato Grosso, o que provavelmente se relaciona a isso aqui. Claro, nós não estamos partindo de um princípio único de que o problema lá foi a geração de informação, porque pode ser que o problema lá tenha sido a circulação de zika de verdade. Então, nós estamos trabalhando muito próximos da equipe do estado e a equipe do estado trabalhando com os municípios para entender melhor o que está acontecendo em cada um desses lugares. Boa tarde, doutor Cláudio. Voltando à questão dos exames feitos na Fio Cruz, eu só queria tirar uma dúvida com relação a uma coisa que o senhor disse. Estão em testes, em fase de testes, o kit rápido da Fio Cruz ou esse teste 3 em 1? Nesse momento que nós temos de informação em relação a esse teste 3 em 1 que usa a mesma plataforma do que é utilizado em banco de sangue, que não é um teste rápido. Quer dizer, ele pode ser feito rapidamente, mas ele é feito em laboratório. O teste rápido também é uma proposta que a Fio Cruz tem para, a partir desta mesma tecnologia, dar um outro passo, que é o desenvolvimento de um teste rápido que possa ser oferecido para utilizar nos próprios serviços de saúde. Isso, para nós, é um horizonte mais distante, eu não saberia falar em tempo. Então, como é que o Ministério anuncia a incorporação de um teste de um 3 em 1 cuja eficácia ainda não está totalmente comprovada? Então, esse teste 3 em 1 é o teste de laboratório, se baseia em uma mesma tecnologia que tem mostrado resultados muito bons, tanto que ele foi adotado como padrão nos hemocentros do Brasil. Houve um longo tempo para desenvolvimento, eu acabei acompanhando isso um tanto de perto no período em que eu trabalhava com avaliação de tecnologias e no período da Anvisa, que foi um longo trabalho da Feocruz até chegar a um modelo desta plataforma. O trabalho que eles fizeram até agora demonstra que existe semelhança suficiente da proposta de metodologia para o vírus zika, o vírus dengue, o vírus chikungunya com aquele que é utilizado hoje para HIV e para hepatite C. Lembrando que o vírus de hepatite C também é um flavivírus, embora ele não seja transmitido por um mosquito, ele é do mesmo gênero dos vírus de dengue e de zika. Então, tudo indica que essa plataforma será validada. Mas você tem razão ao dizer que isso ainda não é um produto pronto que será incorporado imediatamente. Vai precisar passar... Existe muito pouca dúvida de que isso é viável, de que o produto vai existir num futuro não muito distante, mas ainda não está pronto. Então, para ficar claro, vocês não vão adquirir esse produto agora, nesses primeiros meses. Isso é uma questão mais a médio prazo, é isso? Isso, isso. É isso. Então, ele não vai ser distribuído agora em janeiro, nos próximos meses, fevereiro, porque a informação que havia sido divulgada antes é que ele começaria a ser distribuído já em fevereiro num quantitativo menor. não sei se a Fiocruz. Nós estamos falando de uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde, mas que tem a sua dinâmica própria. Se eles vão, por exemplo, produzir lotes pilotos validados e que possam ser testados para ver de que maneira... Porque existem dois tipos de pergunta quando se usa uma tecnologia nova de diagnóstico. a primeira é se ela é boa, se ela funciona. Essa é fundamental. Aquilo que a gente chama da sensibilidade e da especificidade. A segunda é como é que ela funciona para as minhas necessidades. Ou seja, quando eu uso os profissionais que já existem no laboratório, as bancadas no formato que existem, os equipamentos que existem, os tempos necessários ou condições de transporte de amostra, se isso é adequado. Nós tivemos uma boa experiência em relação a isso com o teste rápido de tuberculose implantado há dois anos, principalmente. Nós já sabíamos que o teste funcionava. O teste vinha sendo testado em mais larga escala na África do Sul, nós já sabíamos que ele funcionava. No entanto, para as condições brasileiras, o desenho podia ser outro. talvez ele fosse ficar dentro de uma unidade de saúde grande para ser feito ali na hora ou num laboratório que as unidades todas mandassem teste para lá. Então, essa primeira parte parece que a Fiocruz está perto de chegar nisso, de chegar em testes que funcionam bem, que têm características que lhe dão confiabilidade. O momento seguinte, vamos testar isso no mundo real, sem que haja o risco de que nós vamos dar falsos resultados, porque ele já é conhecido, mas para saber de que forma ele é mais adequado. Nós vamos usar esse mesmo equipamento que é usado nos bancos de sangue ou nós vamos usar os equipamentos que já existem nos lacens, que são diferentes? Ou nós vamos ter que levar equipamentos iguais nos bancos de sangue para os lacens? Então, tudo isso vai ser fruto de uma produção de conhecimento nova, não necessariamente do conhecimento do teste, mas de como utilizar o teste. Então, pode ser que daqui a dois meses, três meses, já exista alguma quantidade para esse tipo de uso, mas que ainda não é o uso em larga escala. E, de fato, a gente tem expectativa mais de médio prazo para o uso em larga escala. Para finalizar, doutor Claudio, vocês compraram esse produto já? Não, já foi feita uma compra, o governo já desembolsou por esses produtos, esse produto em teste da Fiocruz, esse 3 em 1. E, para finalizar, eu queria uma avaliação do senhor sobre o aumento do número de casos de dengue, como essa ser registrada já no Estado de São Paulo, se isso preocupa, se isso pode ser um indicativo de que o Estado também está mais vulnerável também à circulação e a casos de microcefalia e zika. Obrigada. Bom, primeiro, então, em relação ao teste, a Fiocruz pertence ao Ministério da Saúde, mas o Ministério trabalha com termos de cooperação, são chamados termos de referência de repasse de recursos. Então, a Fiocruz já dispõe de recursos para o desenvolvimento desses testes. Uma vez que é feito esse desenvolvimento, em algum momento, o Ministério da Saúde vai fazer a encomenda, digamos assim. E aí, essa encomenda funciona de maneira parecida, embora não idêntica, a um contrato de fornecimento de produto por um outro laboratório. Sendo um laboratório próprio, eventualmente, existem diferenças no mecanismo de repasse, nos tempos de repasse. Então, a resposta é não. Nós ainda não pagamos por esses testes que deverão ser adquiridos no futuro. Em relação ao Estado de São Paulo, bom, primeira relação à dengue no Brasil inteiro, de fato, a gente já tem informações de que vem aumentando em alguns lugares. É uma preocupação grande de que, como já vinha sendo observado nos dois anos anteriores, a queda no segundo semestre não foi tão radical, tão importante como costumava ser até, digamos, até três, quatro anos atrás. Então, isso significa que se parte de um patamar um pouco mais alto, a energia inicial, então, para a transmissão de dengue é maior do que costumava acontecer três, quatro anos atrás. E isso acontece também em algumas cidades do Estado de São Paulo, embora não seja um grande destaque, digamos. Ainda não é possível observar grandes destaques. Nós estamos utilizando esse momento para fazer o mapeamento dos municípios em que isso tem sido mais rápido, também para alertá-los quanto ao risco do zika vírus e da microcefalia que pode acontecer lá na frente. Então, nesse momento, de fato, a ocorrência de dengue é um indicador de vulnerabilidade dos municípios. Onde tem mais dengue, onde as curvas começam a se erguer, existe uma receptividade maior para o vírus zika caso chegue alguém com o vírus lá. gente, essa foi a última pergunta, agradeço a presença de todos e principalmente o doutor Cláudio e o doutor Wanderson. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto